E aí galerinha do bem? Beleza? Eu sou o Zemerson e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes, quero dizer que esse vídeo aqui é altamente patrocinado pela EGB, a EGIFT Bazaar. O melhor lugar para comprar codiguinho. E para comprar codiguinho é muito fácil. Você vai clicar no link aqui da descrição para ativar os seus descontos. Depois clicou no link da descrição, fez o seu cadastro, clicou em entrar. Maluco, tem codiguinho de tudo o que você quiser. Tem Playstation, tem League of Legends, Free Fire, Netflix, Steam, Nintendo, Valorant. O que tiver aí, um monte de coisa aqui tem. Escolha sua forma de pagamento, tem várias formas de pagamento no site. Depois que você escolheu sua forma de pagamento, a partir do momento que constar o seu pagamento, ele cai no seu e-mail. Nossa, Zemerson, esse codiguinho que você botou aí não tá funcionando. Claro que não, animal, esse codiguinho é meu. Então vai lá e compra o Zéu, maluco. Tá esperando o quê? Clica no link aqui na descrição, faz seu cadastro, compra seu codiguinho e depois vem aqui falando aqui. Ah, Zemerson, o codiguinho é muito bonito, muito bom, é muito bom. Beleza? Agora vai lá ver o vídeo. Eita, que vídeo bom. Deixa o like aí, não esquece não. Vambora. É Zê de Gota? Deixaram passar, eu pego. Tem erro não. Xoxinha. Xoxinha. O que eu faço com o Xoxinha com esse aqui? Acho que não dá pra fazer nada, né, véi? Que tech. Agora sim. Podemos começar. Eu vou segurar um pouco com o Zé, véi. Salve, Zébão. Salve, Bernardinho. Bom dia, tranquilidade. Victor. Vem de cacete. Estou a caminho. Estou a caminho. Ah! Ah! Tá. Exploradores de verdade seguem a bússola do seu instinto. Deixa de bola. Quem que é o próximo? Zilena. Zilena. Quem tech? Tá, 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 tá. Já sei o caminho. São ansiosos por causa do Enem. Ô, louco. Verdade, né? Enem. Tem tanto tempo que eu nem sei o que é. Ok, tem isso aqui. Zucateiro. Eu posso ir com isso aqui. Caraca, velho. Que merda. Eu tenho que rodar pra inovador. Alguma coisa que é inovador. Vambora. Ih, foi ele mesmo. Tá, não vou intermissar ainda porque eu não sei o que eu quero, tá ligado? Assim, eu tenho uma ideia, mais ou menos, do caminho que eu quero seguir, mas... Não vou intermissar agora, não. Caraca, velho. O EZ foi lá atrás do Tarik, velho. Matei um, ao menos. Tá, o Urf. Tô tentando entender os mecânicos desse patch novo. Calma, relaxou. Não quero sair daqui no Tec, velho. Isso aqui ia ser bom. Eu upei pra ver se eu chegava no... No Zile, mas não cheguei não, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem isso aqui Cara, eu vou dar pra level não, véi Só aguardar, eu tô com um monte de pares aqui, ó 2 EZ, 2 Singed, 2 Zlaw, eu tinha que acertar a minha economia agora, na verdade Eu vou sair disso aqui e vou vender as 2 Zlaw, é isso Tentei fazer order com Ziggs Carry, não deu Pô, mas não é isso não Pô, mas não é isso não Pega a Vex, que é a mais cara Voltou as duas aí? Não, pô Caraca, velho, tem que acampar Agora sim, podemos começar Pega a Vex, que é a mais cara É isso, não tem mais inovador não, sumiu Vou jogar com 4 Braula, véi Vou dizer quais são as novidades, como assim? Novidades é que estamos de casa mesma A gente não vai pro Facebook Cara, velho, pior merda que eu fiz foi ter botado inovador, véi Só não tem inovador no jogo, tá ligado? Isso aqui ia salvar meu jogo, velho, eu tava com cinja de um EZ e sumiu o restante Agora eu vou ter que trocar minha comp Dá pra jogar de quê? Heimer, Jayce, Jayce dá, dá pra jogar de Jayce Só que, pô, jogar de Jayce Complicado Tá, vambora Outro Kentucky Será que não era jogo de mutante não, véi? Bom, hora de consultas do mundo Nessa noite, eu estou mão de vaca Tá É isso aqui, tá O mundão já tá bem Acho que eu posso fazer isso aqui nele Vou eslamar o mato gigante Porque eu tô pensando de não tomar tanto dano Não vou querer isso aqui agora, tá quebrando a economia Salve, salve, felne Queremos live de Axie, hein? Ô louco, verdade, né, véi? Tem um tempo que eu não trago Axie É porque assim, o meu Axie ele reseta Tipo, nove da noite Eu já adianto logo tudo, tá ligado? Porque aí sobra tempo pra eu jogar outras coisas Fazer outro tipo de conteúdo também Falando nisso, o Bomb Cripto, hein? Vai se pagar hoje, meu Bomb Cripto Tô com 9.86 moedas Falta 150 reais pra eu terminar de pagar Ah, não foi Era pra eu ter upado no F Será que eu ganhei esse round? Eu tenho um cara de mutante Ainda bem que eu não fui pra mutante Esse mundão salvando o hard, véi Vou vender o rato Eu entro com isso aqui E vai ficar faltando um inovador Tá safe Não vou jogar de mutante, não Cara, é isso aqui, véi É isso, é Brawledin Só não queria fazer um blue, tá ligado? Foi Deus que me mandou Entendi o lançamento com 100 dólares Ganhei mais 2k dólares Nice, pô Eu vou terminar de pagar ele Não peguei nenhum boneco raro Mas tudo bem Ao menos ele se paga hoje Tipo assim, eu comprei A moeda também Tava 1 dólar, pô O Felny A moeda tava 5 reais, né? Eu comprei e paguei 850 A moeda hoje tá 19 e pouco, tá ligado? Então adiantou muito o meu pagamento Acho que eu consegui recuperar o dinheiro em 15 dias Isso porque eu saquei antes, né? Tipo, eu fiz um saque cedo Quando a moeda bateu 9 e pouco 10 reais, eu acho Aí eu falei, pô Vou sacar agora Que eu já, né? Adianta um pouco ir Vai que cai Só que acabou que não caiu não Só subiu Ah, nice Tu faz quanto, ô Felny? Tu faz quantas coisas por dia? Becões Tá, já sei o que eu quero Cadê os tiros no bomb? Oi, me manda os becões aí que eu faço agora Não tem dinheiro pra botar em becões não, velho Não sou rico que nem você não Ainda não 20 becões fácil Meu Deus Quem dera Um sonho Nossa, se eu conseguisse fazer 20 becões em dia Eu tava suave Desenrola sem becões aí, Felny Pra eu dar uns tiros aqui Te pago assim que eu recuperar Empréstimo de becões, dali Vou te mandar minha carteira aí Tu manda aí 150 becões Na real 200 Que eu quero dar 20 tiros E aí É recuperando eu pago Tá bom Amanhã sai meu stake do CK Finalmente Aí eu vou comprar meu terceiro carro de novo Porque nessa alta eu acabei vendendo os carros Pra poder zerar minha posição Tipo, ficar Zerar não, né Na real Sair no Tirar meu ROE Aí agora no CK eu tô só no lucro Sonho é conseguir um avião Mais um passo de cada vez, né guys Acho que mais Eu Uma coisa que eu devia ter investido É 8 bit coin Um negócio assim Que é do Doge 8 bit É um joguinho que vai lançar, véi Putz, se eu tivesse entrado Quando eu pensei em entrar A moeda valorizou 180% 8 bit dog Doge, né Doge, doge coin Tá só subindo essa bosta, véi Só que eu não vou comprar não Essa altura acho que não vale mais a pena pra mim, não Eu ia entrar A moeda tava 003 Hoje ela tá valendo 2 centavos já, véi Quem tira o ROE não fica rico Não, eu tô de boa Eu prefiro tirar meu ROE depois Consistência eu acho que vale mais do que, tipo, acertar Porque do mesmo jeito que você acerta, você pode errar também, tá ligado Eu aprendi isso no PVU Quando a gente Podia tirar 8 mil Numa planta da Tami Ah, vamos ganhar mais Vamos ganhar mais Pá Em vez de tirar 8 mil Tirou 2,800 Ainda foi muito, mas A moeda do CK vai cair, né Eu acho que não Não tão certo Assim, deve cair em algum momento Mas eu acho que por agora não cai não Sendo bem sincero Eu imagino Eu espero também que ela não caia agora não Eu acho que bate um dólar até o final do ano Depois de aqui Nossa, a hora que chegou esse inovador, véi Talvez agora eu tenha um pouquinho de força Putz, aquele item era no mundo, né, véi Nossa, se eu boto item no mundo ia ser outro nível Tá bom Tamo tankando bem Pelo gráfico ela vai corrigir, eu acho Ah, véi Eu não sei, pô Eu não entendo nada de gráfico não, véi Mas se tu acha que vai, véi Vai na tua Não vai na minha, não Vou trocar isso aqui Eu quero isso aqui no mundo Tipo, a luta durando mais Ele ganha mais AP e se cura mais, tá ligado Dei uma info importante Que ela vai ser listada no concurso da Bain Se eu tô ligado já, pô Eu assisti o Ama Eu que for o O correspondente daquele grupo lá, véi Todo Ama do CK eu tô vendo Porque é o projeto que eu mais tô por dentro, tá ligado Olha o Ione 2 E ainda tem o Anico guardado Vai dar bom isso aí pra mim, pra caramba Bora, vai Manda boa aí Não dá, né, véi Ione 2 O Zé, esse é o Felny É o nosso Anunciador de scan Aqui na live E os Pinto tá ganhando dinheiro Cara, eu não botei muito dinheiro no Pinto, não, véi Eu só deixei lá guardado Eu tô com dois Jojofan Um eu tinha comprado na Box lá na Binance E o outro eu deixei Deixei guardado, tá ligado O outro, na verdade, eu comprei por 40 dólares Hoje, se eu for vender ele Ele tá 80 70 e pouco, eu não sei A moeda deu uma corrigida, né Então eu não sei quanto que vai tá agora Agora, agora Mas no geral até que eu tô bem Até no Jojo também tô de boa É PBEZ? Não, não Já é ranqueada no BR Acabou meu CD, véi Caraca, que doideira, maluco Olha esse tweet de garco, velho Caraca, quem pegar esse tweet já ganhou o jogo, véi Que bosta Que bosta Boneco gordo Pinto gordo Pinto abenço Mano, não gostaria de fazer uma parceria Depende, meu guerreiro Qual que é a parceria? Qual que é, parceiro? Afiadamente afiada 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 Afi aí, minha guerreira Quanto de manila gasta? 140 Peraí, pô, um blue Nela é maldade Tira o inovador Porque eu acho que vale mais a Fiora agora Do que O EZ, tá ligado? Tá bom Fiori One ali Fiorinha 2 Ela consegue segurar pra mim um pouco o jogo Só que aí agora eu tiro também o Heimer e eu ponho isso aqui Meu servidor do Discord com o seu canal aqui Você divulga Aí tu divulga meu canal na sua live também? No teu Discord? Não, não Quero não, meu guerreiro Obrigado, tá bom? Boa sorte, inclusive, com o seu servidor lá Espero que dê tudo certo Mas não rola não pra mim, não Sucateiro aqui, eu ganho Não bosta nenhum É isso, Fiora Brawler Quem que eu posso tirar aqui? A Jana, né? Pra entrar com 6 Brutamontes É isso, Fiora Brawler Não, não quero não, meu guerreiro Tamo junto Eu não vou fazer isso não, beleza? Boa sorte lá com o seu servidor, meu guerreiro Aí o boneco veio... Aí não, pô Cara, é Jason com isso aqui, esse pá Será que eu consigo ir pro Noita? Pro 9, na verdade Então tem que mexer nessa comp aqui Será que 6 Brutamontes é ok? É que, tipo assim, eu não posso trocar a Fiora 2 ainda Ainda mais que ela tá com bastante resistência, tá ligado? Eu vou tentar ir pro 9, velho Cara, isso aqui é Jinx, velho Jinx com isso aqui, ó GGzada Só que precisava de um holder Acho que é isso É isso, Fiora Brawler Fiorinha da brutalidade, maluco Tô jogando solo Tô, tô sim, o Breno Agora é ranqueado Agora é só solo mesmo Caraca, velho Tanto de fiora que esse jogo já me deu Olha isso Vamos pular na parte legal Vamos pular na parte legal Existia Meia sofria Acho que a Fiora já deu também O que tinha que dar, velho Ai, cacete Eu acho que até top 4 eu consigo com ela Acho que eu vou fazer, tipo 5 Quintechs, tá ligado? Com 6 Brutamontes Eu acho que dá Queria jogar de Jayce também Mas esse Jayce sentar 2 vai ser difícil O que é que eu faria? Isso aqui, ó Isso aqui Aí eu tinha 6 Brutamontes 5 Quintechs Eu tinha muita resistência Mas aí, tipo Eu dependo do Urgot pra me dar dano Tá ligado? Tipo Meu setup é tudo pra dano mágico Deu bom Até que a Fiorinha Brawler não tá ruim Tá ligado? Tá boa? Imagino que não Mas ruim não tá Tá se virando Beleza, pô Cara, ele nem precisa dessa Jink Se bem que é o mais caro, né, velho Tá bom Isso pra mim não foi bom não, velho Porque eu não tenho que colocar Posso sentir seu fracasso Tipo Um sucateiro não vai ser bom Mas isso aqui eu até doaria, hein Ok, pra ver Ok, pra ver Nossa, o dano do mundo, velho Holy shit Explodiu o doutor mundo Que pena Tá Tá Tô com muito ouro no banco Ok Agora eu posso pensar em Kentucky Agora eu tenho uma resistência, hein, velho Mas ele corre Acho que o caminho é esse aqui E aí, vai voltar não? Vai não, né? Vai não, pô Ai, outra dessa Caraca, velho Outro desse é pra me lascar Cinco dias pra ultar Pois é Eu preciso não ficar no duplo Acho que eu vou tirar isso aqui, ó Vou botar a Jinks Nossa, a Jinks no lugar disso aqui é GG, velho É isso Tem que roletar atrás dela Ótimo, vai Saboreio, beijar Bom Hora de consultas do mundo Ok Agora eu só preciso trocar o Argot por outro E é GG Consegui chegar na Jinks Na Jinks no... Ah, na Jinks 2 vai Ah, é ok Mas o Kintec vai ajudar bastante Eu posso trocar o mundo agora, né, velho Ah, Victor 2 Acho que é isso, guys Victor 2 é o nosso jogo Victor Jinx, né, no caso Mas Victor primeiro O cara fez um adinho com o seu Nightline Top 4, tô bem já Não há como deter o que está por vir Mudança de plano, guys Hora de consultas do mundo Mudança de plano Mudança de plano Mudança de plano Ih, o TK comeu alguém aqui, ó Opa, valeu pela madurinha Janta esse também, TK Janta, janta Uh, uma morena Ah, matou meu boneco No meio do caminho, velho Que bosta Opa, top 2 É isso? Tava bem, pô Primeira do dia Que jogo bom Fábio queimando Fábio queimando Caraca, o mundo foi lá no brown ainda Por causa do taunt, né Do item lá Do item não Da sinergia A Kali dá muito dano, velho É, sem mundo 3, sem win É isso Eita, de frente assim Na porta de casa, maluco Pena que ele não tá tanque Agora eu vou dar ele pro TK jantar Não, brincadeira E aí, conteúdo, conteúdo Dá ele pro TK jantar, não Não, não é Acho que essa já era pro Victor, né Tá bom Vamos lá, mundão Vai que é tua, mundão Vai curar, não? Que boneco bom de cura Mataram o mundo, velho Mataram o mundo 3, velho Não fez bosta nenhuma GG, tá bom Top 2 tá ótimo Primeira do dia Que mundo bom Lancelot Lancelot Vá tomar água Lancelot Vá tomar água oya Música 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 Tchau.